Eiii! Bem amigos, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, com a zona da Heart E é o seguinte, rapaziada, mano Hoje vai ser a primeira casa que eu estou indo visitar, mano pro meus pais, tá ligado? Agora vem, amor! Mano, estão preparadas? Não! Eu tô, eu tô ansiosa Estou ansiosa também! Sério? Ansiosa! Etícia, o que que você tem pra falar pra casa nova dos pais? Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo. Não sei, vamos ver certinho, mas eu acho que vai, viu? Eu também acho que vai. E aí, você, amor? Eu boto fé que sim, amor. Imagina, tipo assim, gente, dar a casa dos sonhos pros seus pais. É tipo assim, o sonho de qualquer filho, né? Tipo, é a meta. Você nasce ali no meio da sua mãe e você fala, quero comprar uma casa pra ela. Então, tipo assim, tenho certeza que a Nina vai ficar emocionada, o Alex também. Então a gente tem que fazer o que é certo, amor. Isso, amor. Tem que dar certo. Gente, é o seguinte, mano. Você caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo? Amor, segura aqui que eu vou dar uma breve explicadinha. Gente, é o seguinte, mano. Esses últimos dias eu tava com uma brilhante ideia de alugar uma casa nova pros meus pais. Eles moram com a minha irmã e com o meu irmão, tá ligado? Eu saí um pouco de casa mais cedo, eu ia morar com meus amigos. Só que, velho, eu tô com um propósito na minha vida de dar uma casa nova pra mãe, pra minha irmã, pros meus irmãos morar, uma casa maior, uma casa com piscina, tá ligado? Porque também a gente mora muito longe, muito longe da sua casa. Muito longe de mim. A gente quer ficar um pouquinho mais tarde. Então eu quero tentar pegar uma casa mais perto dos meus pais, mais perto do trabalho deles também. E juntar tudo isso, tá ligado? E de verdade mesmo, eu estou procurando uma casa pros meus pais, não é de agora. Eu já tô com essa ideia na cabeça já faz de um tempo. Só que nunca dá pra ir visitar uma casa. Então hoje, mano, vai ser a primeira casa que eu vou visitar. Vamos ver como que é, vamos ver se a Letícia vai gostar. A Letícia já sabe os gostos da minha mãe, eu sei os gostos da minha mãe. A Nath, ela também já sabe os gostos da minha mãe. Sim, amor. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá agora, nesse exato momento... Não estou arcando o chão naquela hora que eu play? Meu Deus, cara! Meu Deus! Mano, vamos lá visitar a primeira casa. Eu estou muito ansioso. Mãe, tenho certeza que no final tudo vai dar certo, a senhora vai se orgulhar de mim, mãe. Então... Eita, glória! Ai, meu Deus! Eu acho que... Eu acho que orgulho é muito, né, amor? Mas aí vai ficar muito feliz, né? Vai. Nossa! Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Estou aqui no site da Blaze. O que é o site da Blaze, mano? É um site onde você pode jogar e ganhar uma renda extra. Mano, de uma maneira muito da hora, tá ligado? Lembrando que o site da Blaze é só pra maiores de 18 anos, tá bom, rapaziada? Estou aqui no site, eu vou explicar pra vocês como que faz o grande depósito nele. Mano, você vai clicar aqui em depositar, vai ter todos esses métodos pra você fazer o seu depósito e ter o dinheiro na sua banca pra você começar a jogar, tá bom? Mano, o modo mais rápido é o Pix. O Pix cai na hora, mas também tem outros métodos. Tem Visa, tem Mastercard, tem PicPay, tem transferência bancária, bom, etc. Tem vários meios de pagamento aqui pra você começar a jogar aqui no site da Blaze. Lembrando que é dinheiro real e o dinheiro que você ganha é real também. Então não precisa colocar um valor absurdamente grande, tá bom, gente? É só pra você jogar e se divertir e sim fazer uma grana extra, demorou? Não vai colocar aquela quantia que você precisa aí no final do mês. Pega um dinheiro que você não tá usando e joga e vai se divertir, que é muito massa, mano. Eu vou mostrar pra vocês os modos de jogo que tem. Esse aqui é o modo Crash. Tá vendo esse gráfico subindo? Você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. E esse número subindo aqui, ó, é o multiplicador. Por exemplo, agora crashou no 17.5. Bom, coloquei quentinho aqui na quantia. E agora, mano, eu tenho que retirar o meu dinheiro antes do jogo crashar. Ó, tá no 1.3. Vou deixar ela até 1.8. Vai, 1.8. 1.8 tirei. Eu tirei bem na hora que é crashar, rapaziada. Foi bem na hora. Eu tirei. Mano, que isso? Mano, foi quase. Vai, eu vou mais uma vez. Vai, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ah, eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Não posso perder, vai. Tirei. Rapaziada, ganhei aqui 900 reais. E de lucro foi 405. Esse aqui é o modo Crash, tá bom, rapaziada? Bom, rapaziada, agora entrei aqui no modo Mines. O que é o modo Mines? Gente, é como se fosse um campo minado, tá bom? Ó, aqui é onde você coloca a sua quantia. Eu vou colocar mil reais. E aqui é a quantia de minas que você quer jogar. Por exemplo, aqui tem vários quadradinhos, tá vendo? Dentro desses quadradinhos, você vai colocar as minas. Quanto mais mina tiver, mais vai ser o multiplicador de quando você achar diamante. Eu gosto sempre, tipo, de ter quatro minas. Porque daí eu consigo achar bastante diamante. Você entendeu a lógica do jogo? Você não pode pegar minas e sim diamante. Vambora. Bom, começamos aqui. Bora. Mano, eu tenho que achar diamante. Já foi dois. Eu comi 300. Já foi três. Três mil e seiscentos. Quatro mil e novecentos e setenta e dois. Tá bom. Tá bom. Ó, não pode ser ganancioso, rapaziada. Porque você vai clicando no diamante, vai aparecendo, vai subindo o dinheiro. Mas se você apertar numa bomba, você perde tudo, tá? Então, mano, não pode. Não pode ser ganancioso. Gente, finalizando então a minha banca com cinco mil e cento e setenta e cinco reais. Você tá louco, mano? Bastante grana. E, mano, já vem pra vez, rapaziada. Aqui na tela tá aparecendo o meu cupom de bônus, rapaziada. Usa ele, porque as novas contas que for criada com esse bônus vai ter dez giros grátis no Crash, Double e Minus. E também quando você colocar o seu dinheiro, tipo, cinquentão, você ganha mais cinquenta reais de bônus, tá ligado? E você coloca, tipo, cenhão, você ganha mais cem reais de bônus. E isso vai até mil reais. Gente, é muito bom, hein? Então usa, mano, pra você entrar aqui na Blaze afiadíssimo, demorou? Você curtiu a Blaze, mano? Bora lá e partiu pro vídeo. Então, mano, bora lá. Véi, vai ser muito massa porque vai ser tudo de surpresa, tá ligado? Pra minha mãe. Bora, bora, bora. Que hoje temos uma missão, né, mano? Hoje temos uma missão. E, gente, hoje não temos só uma casa pra visitar. Eu acho que é duas ou três casas. Nossa, tem muita. Bom, meus amigos, já estou aqui no carro. E é o seguinte. Casa nova, 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 casa nova. Casa nova dos pais, rapaziada. É isso mesmo, mano. Velho, eu estou muito ansioso pra ver essa nova casa dos meus pais, tá ligado? Tomara que dê tudo certo. Mano, estou indo lá analisar a casa. E, velho, estou com uma esperança muito boa. Porque hoje a gente não vai ver uma casa. A gente vai ver três casas. Mas é isso mesmo, Tieta. Mano, ou seja, algumas dessas casas vai dar certo. Então, a casa nova, os pais, vai dar certo, rapaziada. A favela não desceu. É o seguinte, gente. Segura aqui, meu amor. Deixa eu ver onde que eu estou indo na localidade da grande casa. Hum, eu vou vir pra cá, vou virar pra cá. Ah, não, pra cá. Tá certinho. Tá certo, amor. Amor, você tem uma missão hoje, hein? Hã? Você tem que ver, averiguar cada centímetro da casa. Não, eu vou analisar tudo certinho, gente. Ó, de verdade, sabe o que eu quero pra casa nova dos meus pais? Que ela seja grande, que tenha piscina e que dê pra fazer muita bagunça que o vizinho não enche o meu saco. Ah, isso é verdade. Eu quero isso, tá ligado? Eu quero, tipo assim, gravar vídeo lá, mano. Cabar com o mundo. E o vizinho, tipo assim, chamar pro churrasco no final da noite, tá ligado? Ah, gostei, vó. Se você for meu vizinho, mano, vamos ser amigo, cara. Vamos fazer o churrasco no dia da inauguração da casa. Mano, tomara que tudo dê certo, tá ligado? Hoje eu tô sentindo que vai dar certo, amor. Eu também tô sentindo, amor. Tô com muita expectativa, hein? Tô com muita. Sério, mano, eu tô com muito, velho. Bom, gente, estamos chegando. Falta dois minutos da casa. E é isso, amor. Qual que é a sua expectativa para hoje? Amor, hoje essa casa vem pra nós. Hoje essa casa vem pra nós? Hoje ela vem pra nós. Ih, churrascão de inauguração ainda, tá ligado? Ai, eu dei. Mãe, eu também até com você. E você, Letícia? Estou ansiosa, eu quero saber a novidade disso, sabe? Letícia, você vai ter muita novidade, juro. Hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia, mano. Vamos ver a casa nova, porque, tipo assim, eu quase nem vi as fotos. Você falou assim, bem comigo, que é nóis. Ah, caiu, eu tô caindo. Eu acho que é a casa. É, eu tô pirando aqui com tudo. A gente tá indo pra lá e pra cá. Amor, é por aqui. É aqui nessa rua? Mentira. Ai, minha nossa. Então para de gravar pra não gravar pra ainda nossa casa nova. Aqui, rapaziada, chegamos na casa. Mano, bonita. Bonita. E aí, nego? Como que você tá? Rapaziada, seguinte, mano. A gente vai conseguir uma casa com meus pais graças a esse cara aqui. Hoje. Não, sem mentira nenhuma, quantas casas a gente tem que ver hoje? Léo, separei hoje três casas pra gente ver, cara. Três casas a gente vai visitar hoje. Então, velho, hoje a gente vai conhecer a nova casa dos meus pais, tá ligado? Com certeza. É o brabo, fio. É o brabo. Vamos entrar, gostaria que você tá vendo como que é. Olha que hoje. Olha isso, gente. Nossa, linda. Uma nova casa. Olha que casa bonita. Olha. Não, gostei, hein? Rapaziada do céu. Mano. Bonito, gigante. Aqui é a sala. Aqui é a sala, Léo. Então, logo na entrada aqui já tem a sala, sala de estar. E em frente, fiozinha, quartos. Fechou. Mano do céu. Olha que casona bonita, mano. Um banheiro grande. Ó, um quarto. Esse aqui já é da Letícia, já. Vamos dar uma bisolhada, né? Esse aqui é o maior quarto. Esse aqui é o maior quarto. É, olha. Tem a parte de baixo também, tem piscina, laxa, lasqueira. Sério? Eu quero gravar essa parte aí, já. O quê, amor? Tô vendo? Nossa. Um spoiler, um spoiler. Não, a Carla já tá no carro ali. Ah? Ah, então já vamos fazer, já. Amor, tem hidro nesse quarto, ó. Ô, louco, rapaziadinha. Tem banheira. Banheirinha. Coisa boa. Coisa boa. Grande, e você nesse quarto? Gostei também. Ô, Leo, todas as casas tem piscina? Aqui eu só que separei pra você todas com piscina. Ah, tá. Tops. Piscina, lasqueira. Você gosta, mas você gosta de piscina. Olha isso, gente. Você vai dar um pouquinho suja, porque choveu pra caramba. Não, imagino. Nossa, bonita essa parte aqui. Legal, legal. Mano. Ó, a parte aqui também é bonita, ó. Não, todos os quartos. A parte de dentro da casa, eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei legal essa parte da sala aqui, bem grande. O que é essa, senhor? A parte da suasqueira? Vamos, vamos, cozinha também. Ixi, aqui a casa já é assombrada. É, a parte de sua cozinha. Deus que lindo. Sabe você? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. O louco, que legal, hein? Eu tenho um grande, hein? Tô perdido já na casa. Olha essa parte aqui. Oxi, que quarto é esse? Aqui é uma parte do lado, dá pra você utilizar pra fazer uma sala, fazer um estúdio, alguma coisa. Uma parte de jogos. Cara, uma parte de jogos. Ó, rapaziada, eu dei a frente já, ó. Gostei, hein? Vou colocar uma mesa de recuque aqui, uma arma de pingolinho, entendeu? Já tô me ajudando já. Uma sala de jogos, mano. É, já tô me ajudando tudo. Mano, aqui é grandona. Gostando? Eu sei, eu sei, eu sei. Você tá gostando? Nossa, tô perdida já. Rapaziada, meu Deus. Aí, outro quartinho? Meu Deus. Nossa. Olha a letra chegando com o pé direito na casa. Nossa, que quarto é esse? Tem mais, tem mais uma suíte aqui. Nossa. Tem banheiro. Nossa, é um closet, parece? Caramba. A gente tá piscina aqui também, amor. Deixa eu ver. Nossa, que legal, hein? Gostei. Gigante, né? Uhum. É um closet, um closet, um closet. Deixa eu ver. Não é, é grandos, guarda. É mesmo. Nossa. Bão, hein? Tem coisa legal, hein? Rapaziadinha, tô gostando. Tô mostrando tudo pra vocês do jeitinho que eu tô vendo, tá? Mano. Achei legal essa casa? Tá, eu gostei. Vamos ver a parte mais esperada. Agora a gente vai ver a parte da piscina. Churrasquinho, churrasquinho. Mano do céu. Meu Deus. Deixa eu ver essa parte aqui. Nossa, enorme. Ô, louco. Meu amigo. Mano. Olha o tamanho. Não, que coisa linda. Olha isso. Boa, hein? Letícia do céu, que é grande, hein? É grande. Ô, louco, essa casa não pareceu só da igreja, não? Parece o quê? Não pareceu só tão grande? É, não, mas a gente ganhou o preço, ó. O cara utilizou o terreno inteiro, ó, a piscininha aqui, ó. Caramba. Ducha. Pulei na piscina do Lago Jacareca. Mano, legal aqui, hein? Olha isso aqui. Que casa massa. Gostei dessa parte de fora, gostou também, Tita? Gostei. E aqui a vizinhança, né? Como que é? Cara, tudo tranquilo aqui. É? Tem bastante clínica, então tem bastante morador também aqui na frente. Pessoalmente boa, que descegado. Top. Mano, que massa, hein? Gostou, amor? Gostei, amor. Casona? Casona, né? Gostou, Tita? Gostei demais, Casona. Gostei também. O fundo aqui é bem isolado, ó. Você pode ver, então, tranquilo. Pode ficar sossegado, fazer festa. Vixi, só aproveitar. Coisa boa. Coisa do jeito que a gente gosta. Olha, eu gostei desse toldinho, assim, pra não ficar chovendo. Ah, entendi. Aqui, dá pra colocar uma mesa aqui, sinuca também. Sinuquinha? É aquela tampão, sabe? Pra colocar... Você coloca em ti. Fazer como mesa mesmo. Exatamente. Amor, para de estragar as coisas, amor. Peraí, nem tô mexendo mais em nada. Essa é a primeira opção ainda, hein, velho? Essa é a primeira opção? Vixi, tem muito mais aí. Hoje você vai decidir a casa, velho. É, rapaziada, é isso que ele falou realmente. É o outro. Tipo, amor. Se ele não abre, não abre, não é pra abrir, né? Ai, eu tô curiosa. Ó, igual ele falou, rapaziada. Rapaziadinha. Essa é a primeira casa que a gente tá vendo e a gente já tá encantado, tá ligado? Tipo, é muita coisa pra ver. Hoje a gente vai ver três casas e vai ver qual delas são a melhor casa pros meus pais. Tipo assim, em custo-benefício, tipo, não pode ser tão cara também. Não pode ser pequena. Já tem que tá meio que pronta. Isso, a casa já tem que tá, tipo, encaminhadinha. O cara querendo alugar e nós querendo... Entrar. Entrar, tá ligado? O cara no posto fica jogando aquele monte de papelado, de documento, fazendo uma função que é difícil alugar a casa, mas pelo documento que eles pedem. Mano, é muita coisa, tá ligado? Não, mas ó, hoje você não vai correr. Já deixei tudo preparado. Documento aprovado, é só você falar. Rodrigão, quero essa casa. É assim. Só pra querer essa casa, vai pra imobiliária, só vai e dá uma filatura e tchau. Tchau, obrigado, Bia. É do jeito que você nem gosta. É só não gostar e pagar. É assim. Exatamente. É desse jeito. É hoje, rapaziada. Vocês não estão entendendo o que já tá acontecendo, tá ligado? É desse jeito. É só eu gravo o vídeo pra vocês já caminhando pra coisa pra dar certo. Porque se você ficar moço na casa e falar que vai dar errado, aí vai ficar cá. Mas é bom, né? Amor, essa aqui eu achei que supriu todas as necessidades. Não, achei legal também? Gostei, gostei. Gostei. Não, eu achei. É um acondicionado, mô. Você tem base? Sim. Ó, de verdade mesmo, eu quero falar de todos os pontos positivos da casa e pontos negativos. Sabe uma coisinha que eu acho que não é tão boa nessa casa? Pra mim. O quê? A garagem. Foi a que eu falei na hora que eu pensei também. A garagem. A garagem é um pouquinho só pequena, mas a casa em si é muito massa. A mãe quer ter um carro, a caminhonete e você vai ter umas duas caras, imagina? É, tipo, eu vou vim e aí eu não vou ter onde deixar. Mas é só a garagem, gente. Ó, rapaziadinha, essa aí é aqui fora, mano, pra mostrar a garagem pra vocês. E, véi, de verdade mesmo, ela é e não é grande. Tipo, cabe um carro aqui e um carro aqui, por exemplo, né? É, o problema é remonente, né, que é... Maior, né? É. Mas ela é muito, muito, muito bonita, muito grande. Tipo, só não cabe carros. Acho que é porque eu tô acostumado com uma casa muito, muito, muito grande de carro. Mas eu acho que é tipo assim, amor, pensa, ó, eu moro longe lá também, então aí eu vou vir com o meu carro. Aí você vem com o seu, aí vai tá o da Nina e do Alex, então aí vai ficar pequeno, né? É. Aí vai ficar pequeno, mas a garagem em si, ela tem um tamanho bom. Ela é um pouquinho grande, rapaziada, e ela é bonita, eu gostei, hein? Tipo, pela primeira casa, achei muito massa. Que casa massa, juro, juro. Imagina, gente, mostrar essa casa aqui, ó, pros meus pais falarem, ó, toma a chave da casa e vem aproveitar, tá ligado? Tipo, mano, que casa massa, massa mesmo, tipo, bonita. A piscina, claro, vai tá um pouquinho suja, a casa, né, vai tá com um pouquinho de pó, porque é uma casa que tá pra alugar. Exatamente. Tipo, mas eu já imagino a casa já tudo, tudo organizadinha, tudo limpadinha. A piscina azulzinha, daquele jeitinho que o Nair gosta. E, mano, que da hora. Velho, olha essa casa aqui, a gente vai ver mais duas hoje. Mais duas hoje. Isso. Essa casa aqui já tá nas... Já começou o top. Já começou o top. Pelo menos agora eu vou ter um parâmetro. Se a outra casa vai ser um pouco mais baixa, se a outra casa vai ser um pouco melhor, a gente vai analisando. E, rapaziadinha, deixa nos comentários aqui se essa casa é uma das casas que pode ser, sim, a dos meus pais. Uma casa propícia, né, Tita? Uma casa ideal, né? Uma casa ideal, uma casa, tipo, pra eles. Vamos lá, pra próxima, então? Qual, Tita, você queria? Não sei se eu vier. Não, mas tipo assim, como que você queria? Tipo, tá... Ah, com pedinas, com a minha... Mas tá, tipo, tá querendo do jeito que você queria? Tipo, tá sendo do jeito... Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá no nicho, amor, tá no caminho, eu tô sentindo. Eu acho que eu não soube falar do jeito que eu queria falar. Mas vocês entenderam, tipo, é uma casa que tá sendo do jeito que você gostaria que fosse? Sim, foi, aí foi. Agora foi, agora você entendeu, entendeu? Tá sendo do jeito que você pensou que é? Seria ser? Sim, sim. Ah, então tá bom. E o seu amor? Amor, essa daqui, falar pra você que o único ponto mesmo foi a garagem, porque de resto... Tá tudo lindo. Não, tá lindo. Tudo top. Eu também achei. Nego, começou com o pé direito. Gostei, mano, vou mostrar a casa pra vocês. Você tá louco, rapaziadinha. Deixa uma nota aí, mano, de 0 a 10. Se essa aqui, mano, vai ser a casa dos meus pais, sim ou não, mano? E se você tá gostando desse vídeo, mano, não esquece do like, não esquece de verdade mesmo, porque, mano, eu tô fazendo do fundo do meu coração pra minha família, tá ligado? E eu sei que um dia, mano, você também vai dar uma casa pros meus pais, porque se eu conseguir, eu tenho certeza que você também pode, mano. Basta querer, basta manter detriminação e força de vontade de querer ajudar a sua família que, mano, Deus proverá na sua vida, de verdade mesmo. E isso aqui é um sonho pra mim, mano. É um sonho e eu vou conseguir realizar ele pra minha família. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Vamos visitar a próxima casa? Vamos visitar a próxima casa, rapaziada. Não perca essa série de vídeo que eu vou gravar pra vocês. A segunda casa agora. E, velho, vai ser muito, muito massa. Só quero agradecer desde já esse cara, mano. Esse cara aqui já vai deixar tudo organizadinho. Ó, brigadão. Só assinar e já era. Mano, vou deixando de vídeo por aqui se você gostou. Deixa o likezão. Valeu, mano. Falou e... Fui! 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 Fui!